O programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 3 milhões de casas. Dessas, 1 milhão e 400 mil já foram entregues. É o maior programa habitacional da história deste país. Nós estamos atendendo famílias que, sem o apoio e os recursos do governo, não poderiam nem sonhar em ter a casa própria. Mas agora, elas estão com seu esforço também, realizando o sonho de receber a chave da casa, de ter o seu lar. Nós ainda vamos contratar mais 700 mil casas de agora até o final do ano que vem. Porque a nossa meta é chegar com 2 milhões e 750 mil casas contratadas, somente durante o período do meu governo, de 2011 até o final de 2014. Como nós já contratamos 2 milhões e 65, faltam 700 mil casas para serem contratadas. O trabalho duro que nós fizemos até agora, nos dá a certeza de que vamos conseguir chegar lá.